Fala pessoal, mostrando pra vocês aqui a novidade aqui da Rádio Carta Vou abaixar aqui o volume Essa aqui é a demo Da Rádio Carta que tá lançando Do Metaverse dela Tá em fase de testes ainda, tem muita coisa pra melhorar O jogo principal vai ser lançado, se eu não estiver enganado, em junho ou julho Isso aqui é uma demonstração de mais ou menos como é que vai ser Dentro de uma casa de Showa Vou mostrar pra vocês aqui agora O progresso da Rádio Carta Deixa eu dar pausa aqui Consegui dar pausa aqui Vou mostrar pra vocês agora o progresso da Rádio Carta Aqui ó, crescimento global da Rádio Carta aqui Ela tá crescendo em vários países Espanha, Itália, Turquia, França, Filipinas, România Holanda, Sri Lanka, Paquistão, Arábia Nepal, China, Pérsia, Coreia África do Sul, que eu esqueci de falar aqui primeiro Coreia, Indonésia, Tailândia, Rússia, Índia, Japão América, Austrália, Brasil, Vietnã, Malásia, Bélgica, Alemanha, Singapura, Cambódia, Belarus e Bangladesh Esse nome é bem difícil de falar Vou mostrar pra vocês agora Aqui Deixa eu carregar a página Isso, carregou a página aqui São as universidades que estão apoiando a Rádio Carta Eles estão em um projeto junto com a Rádio Carta Se a Rádio Carta não fosse um projeto confiável Com certeza essas universidades famosas no mundo inteiro Não estariam apoiando esse projeto, né gente Então, é um alerta pra quem ainda não investiu nessa Nesse projeto, a Rádio Carta Que eu acredito muito, eu também sou investido da Rádio Carta Eu acredito que a Rádio Carta vai evoluir muito Vai daqui pra esse ano, ano que vem Vai ter uma ótima valorização E tem pessoas que duvidam ainda desse projeto, né Aqui são várias universidades Aqui, do Reino Unido Aqui, Hong Kong Estados Unidos Turquia Nigéria São algumas das principais universidades de cada país, né E tem gente que não acredita nesse projeto Que esse projeto não vai dar certo Solamente por essas pessoas Porque esse projeto Como chegar a um dólar Vai fazer muita gente ganhar muito dinheiro mesmo Se Deus quiser, eu vou estar incluso nesse número de pessoas aí E espero que você também, né pessoal Espero que vocês também invistam na Rádio Carta A Rádio Carta Está apenas no começo E vai ter uma grande valorização É isso aí pessoal Um vídeo rápido só pra mostrar aqui Algumas coisas que estão acontecendo A Rádio Carta Pra vocês ficarem ligados Deixa eu ver se carrega aqui Aqui, ó Aqui, quem vai ser listado primeiro Em 2022 Aqui, ó Aqui está a Baby Doge Segue, Seis Irmão Grimace Coin Bezoge Voltu Doge Cash Micro Pads Blue Sparrow Shinja Saitama Everheize Everest Coin Hamster Coin Uji Flock Money Hacker É, pessoal E aí Quem vai ser o primeiro A ser listado na Bain CCO Entre essas criptomoedas Ah, e sem falar Que essas criptomoedas Que estão sendo faladas aqui Tem um potencial muito grande De evoluir também É isso aí pessoal Obrigado por assistir o vídeo Até mais Tchau